O ser humano é mais o que não sabe do que o que sabe. Diálogo. Não entendo o que o senhor diz. Se não entende, por que não acredita, pelo menos? Estou dizendo que a crença é o fundamento de todo e qualquer conhecimento. Só depois que a pessoa aceita é que consegue reconhecer alguma coisa. Porque, afinal de contas, o conhecimento é um reconhecimento do que já existe no próprio interior. O intelecto só recebe a informação que vem do íntimo, ou não recebe, se não quer. Posso dizer que só entendemos o que acreditamos, porque, em sua essência, fé e razão são idênticas. Página 130 do livro Terra, o planeta ilusório Do Dr. Norberto Kepp Do Dr. Norberto Kepp Do Dr. Norberto Kepp